Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um criador de canário de cor, da linha clara sem fator, ele cria desde 2017 só, Diego Elizondo, e é um campeão mundial também, 2018 foi campeão mundial com amarelo intenso individual e doer com resensivo. Vamos ver, e não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no nosso canal, muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Desde quando criei canários? Desde quando criei canários? Desde quando criei canários? Boa tarde, meu nome é Diego Elizondo. Vivo em Uruguai. Sou criador de canários desde o ano 2017. Comecei criando canários blancos, recesivos e amarillos. E com o tempo fui incorporando outras líneas como amarillos mosaicos, líneas hembras, albinos, lucinos, rojos. Isso é o que estou criando na atualidade. Hoje criei a linha clara, sem fator, principalmente como foi essa decisão? Hoje criei a linha clara, sem fator, principalmente. Como foi essa decisão? Bom, eu comecei no ano 2017 criando canários blancos, recesivos e amarillos. Tomei essa decisão porque quando me fui acercando a asociação comecei a investigar e a perguntar e onde havia mais competências e onde há mais criadores é nas líneas blancos e amarillos. então, basicamente, comecei a criar essas duas linhas porque me gostaram e porque é onde havia mais exemplares nos campeonatos. Qual é o seu objetivo para o futuro? Qual é o seu objetivo para o futuro? Como objetivo que tenho para o futuro é continuar criando as líneas blancos, recesivos e amarillos. Con o tempo fui incorporando amarillos marfiles, lutinos, albinos, amarillos mosaicos, linha hembra, rojos, e tenho pensado continuar com essas líneas, tratar de ir melhorando, continuar compitindo a nível nacional e internacional, ver se posso, de aqui a um futuro, poder conseguir alguma medalha de ouro nos mundiais, como aconteceu em 2018, que tive a sorte de sacar medalha de ouro em amarillo intenso individual e em blanco recesivo. E basicamente isso é o que tenho planeado para o futuro. Não tenho pensado incorporar nenhuma linha, como podem ver, o espaço que tenho para criar é um pouco reduzido, assim que não entra muito mais, mas minha ideia é seguir criando as líneas que estou criando e seguir melhorando. para o futuro. E aí o 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